Começando mais um podcast, hoje eu tô com o Vilela. E aí, cara? Quanto tempo, hein? Muito tempo. Quando que eu fui lá na última vez? Foi em dezembro, né? Eu tava vendo você falar. É, é verdade. Faz um tempo, faz uns 4, 5 meses, né? É, mas pra quem faz podcast é muito tempo, né? Pensa. Ainda mais pra quem é cancelado, porque cada segundo parece uma vida inteira. Você tá naquele planeta lá do Interstela lá que cada segundo passa não sei quanto tempo. Total. É o limbo dos cancelados, igual o André Guedes. Eu adoro as tirinhas que ele faz, cara. É, cara. Tem um limbo lá, né, cara? Que passa diferente o tempo mesmo, né, cara? Passa, cara. Foi esse mês aí. Dois meses, né? Foram dois meses? É. Eu voltei agora dia 4, né? Foi dia 8 do mês retrasado. Então dá mais ou menos dois meses aí que eu fiquei neste limbo, né? Ainda tô, né? Eu ainda sou cancelado, eu acredito. Ah, cara. Já vieram outros. Pode ter certeza que aqui no Brasil é assim. É um por semana, daqui a pouco vai ser um por dia, daqui a pouco vai ser um por... É o Andy Warhol falava, né? O futuro todos serão cancelados por 15 minutos, né? Verdade. Mas tem uma coisa interessante nessa parada, né? Porque quanto mais você cancela um monte de gente, um monte de personalidade, o limbo vai crescendo, vai crescendo... Vai perdendo cada vez mais a força, cara. O que era pra ser uma coisa justa, pra alguns casos absurdos, vira qualquer coisa. O que você acha que seria justo pra um cancelamento, assim, tipo... O que é o cancelamento de verdade, assim, se a gente fosse... Vamos pensar, quando que... Quem foi o primeiro cancelado? Na internet brasileira? Quem foi, cara? Começou esse lance de cancelamento. Cara, teve o PC Siqueira, que ele foi muito cancelado, mas... Mas antes deve ter tido, né? A gente nem lembra, né? É, então... É, mas sei lá, é... Cancelamento é o... É quando o pessoal usa a força pra fazer o cara... Tentar fazer o cara tirar a própria vida, eu acho. É, né? É, é tirar tudo da pessoa. É. Antigamente, era só xingamento. E aí, ok. Você não gosta, xinga o cara, beleza. Ah, você é isso, você é aquilo. Aí, depois, foi pra outro patamar. Tipo, eu... Vai no patrocinador do cara, entendeu? Nossa, e isso é uma... Os patrocinadores, as agências e não sei o quê, eles são... Eles compraram pra caralho essa cultura. É medo, cara. É a cultura do medo. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. E é muito mais fácil você ceder essa pressão, que é a divisão de poucos, do que comprar briga. Aí o cara fala, ah, tá, então tira. Pra ele é fácil. É verdade. Faz todo sentido, né? Ele vai na alta, ele surfa na alta e surfa na baixa. Surfar na alta, quando o flow tá lá, então estamos no flow e depois... Ah, é verdade. Esses caras aí, a gente não compactua e tá na baixa. Depois ele tá em alta com outro. E isso de personalidade também. Tá com o jogador. O jogador fez merda? Também, ah, não compactuamos com isso. É isso. É uma hipocrisia absurda, né, cara? Mas você acha que realmente, por exemplo, as pessoas iam ter alguma fé... Iam afetar a venda de uma marca? Não, não ia. Se eles falassem, ah, foda-se, vou manter. Eles sabem disso. É que existe uma cadeia de gente com medo do diretorzão lá, que o cara, pra nem chegar nesse cara, ele já tenta tomar uma decisão apressada, entendeu? Pode crer. É aquele negócio de ir numa guerra, você vê o soldado mais raso tomando uma decisão em vez de chegar no general. Fala, não, não. Puta, os caras tão vindo. Aí já atira nos caras. Eu nem sei se são inimigos, mas atira nos caras que vai que são, entendeu? Vai que são. E se for... Na minha guarda, na hora que eu tô de guarda, entendeu? É, e pra eles devem pensar, se for e eu deixei passar, aí a pica vai vir no meu cu. É. É, eu acho que esse... Você total desvendou a psicologia por trás, né? Eu não vou arriscar, então. Eu não vou arriscar nada. E é foda, porque aí eles aumentam o poder da galera que tem esse tipo de cultura. Exato, exato. Eles são poderosos pra caralho, né? Se você for para pensar, se eu consigo ter um argumento pra cancelar o cara, eu consigo. Eu consigo. Mas os caras sacaram isso. Sacaram isso. Que eles conseguiram esse poder, porque é o poder baseado no medo. Sim. Só que isso reflete pra própria vida deles, cara. Desses canceladores. Os caras não dormem direito sabendo que eles têm esqueletos no armário. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E aquele áudio seu, e aquele não sei o quê, e se isso vaza, então o cara fica naquele pânico, entendeu? Mas namorada sua vai falar alguma coisa. Ah, não sei o quê. Então os caras cancelam rápido pra não ser cancelado, entendeu? Pode crer. Mas eu achava que você não compactuar com a cultura do cancelamento, tipo, você não ser um cancelador, te dava uma certa proteção, tá ligado? Não, eu acho que é o contrário. Eu acho que é uma turma que eles se ajudam. Então quando um dessa turma tá sendo cancelado, eles são protegidos pelo resto da turma. Veja bem, não é assim. E ficam tentando... E aí quando não dêem jeito, tipo o Márcio Smele, aí todo mundo joga na fogueira, entendeu? Pode crer. Mas tentam até o final... E depois que eles ficam na fogueira um pouquinho, eles fazem todo um trabalho de reconstrução de imagem. Cara, você vê o Zé de Abreu, cara. O cara pode cuspir na cara de uma mulher. Cara, ele literalmente falou que deveriam bater na tábata amaral. Na tábata, exato. Ele falou que deveriam... Ele chamou a violência para uma mulher. Exato. Mas ele é da turma, das pessoas que são moralmente superiores a todo mundo da humanidade, né? Exato. E o bizarro é que tem muita gente que não faz nem parte dessa cultura, tipo, não são influenciadores e o caralho, são apenas pessoas normais, estudantes, crianças e pessoas que estão vivendo a vida delas e acompanhando... E eles não percebem esse jogo. É. Eles não percebem que essa coisa tá acontecendo e que é uma parada totalmente organizada e programada. É uma coisa... É um discurso programado, é uma agenda e... E é um pessoal que tem um discurso que é assim, um bandido que mata uma pessoa, ele... Se ele pagar os crimes, ele tem direito a ser reintegrado na sociedade. Uma pessoa que rouba, tem direito... Onde já se viu? Como você não vai aceitar esse cara? Agora uma pessoa que tem... Que fala uma merda... Ah, esse não tem direito, cara. Não. Esse é o... A vida inteira ele vai ser lembrado por isso e ele não tem direito de trabalhar e tal. Parece que as pessoas querem realmente que essa pessoa se suicide. No seu caso, eu vi que várias pessoas estavam querendo o quê? Você pediu desculpa, falou que falou merda. Falou que era inaceitável o que falou. O que mais, cara? Perdeu o trampo, perdeu o sonho da sua vida, tá sendo cancelado, não sei o quê. O que mais que dá pra tirar? Só falta a sua falta a vida? Exatamente. É isso que os caras querem? Entendeu? Eu acho que pior. Não, eu acho que sim. Exatamente isso. Eu acho que sim. Infelizmente, eu acho que no fundo essas pessoas ficariam felizes o dia que você tirasse a... Se você tirasse a vida naquela semana. Tá vendo? Ele tirou, porque não sei o quê, tá vendo? Aí vem todo o discurso disso. Isso, cara, é de uma... É de uma pequeneza. É perverso, né? É perverso, cara. Ninguém aqui tá falando que você falou é certo, ninguém tá falando que as pessoas não erram. As pessoas erram pra caralho. Claro. Inclusive essas pessoas. Todo mundo erra. Sim. Entendeu? Agora, a gente vai colocar um... Vai colocar um esquema que, putz, você errou, então você não tem mais direito. Por quê? Porque você tem o microfone na sua frente. É, com essa minha volta agora, as pessoas ainda estão nessa de tipo, mano, vamos lá denunciar pro Rumble, que vamos tirar ele, vamos não sei o quê. Meu, e aí? O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. É que as pessoas não estão querendo eu debater mais, cara. Não tem mais debate de ideia. Não tem. E eles... E eu acho que é por ir... E exatamente essa é a fonte do porquê o cancelamento existe. É. Quanto mais você tira o debate das ideias, mais as ideias ideológicas desses grupinhos, elas ganham força. Porque são já ideias que todo mundo já sabe. Exato. Já estão definidas. Porque eles têm. Eles têm um... Uma ideologia que já responde todos os problemas da porra da vida na cabeça deles. E aí de você, se eu levantar a mão fala, peraí, mas isso não funciona, hein? Como assim? É fascista, não sei o quê. Então, assim, não se pode... Todo mundo que se levanta pra quebrar esse ciclo... E eu tô falando isso do lado da direita, do lado esquerdo, porque a direita se provou tão escrota quanto a esquerda, cara. Eles vão usar as mesmas armas. Estão usando as mesmas armas, cara. O pessoal cancela do mesmo jeito, é escroto do mesmo jeito, vai mentir. E aí é engraçado porque o pessoal mente descaradamente, sem ter base nenhuma nos dados que estão falando e mais pra frente, foda-se, entendeu? Sim. E se fosse só pessoas, tipo CPFs mentindo, ok. É errado, mas ok. A Globo, o Jornal da Cultura criaram dezenas, vai, não sei se centenas, mas dezenas de matérias falando fala antissemita de monarca ou fala nazista de monarca. Cara, a fala não foi nazista nem antissemita. Ela é uma fala que eu fiz de um jeito muito burro e aí eu falei, pô, eu tava bêbado, por isso que foi burro. Não porque eu defendi o que eu defendi porque eu tava bêbado. Eu defendi da forma bosta. É, porque o pessoal fala, ah, então quando bebe vira nazista. Não, cara. Porra, mas eu não tava defendendo a mesma. É que bebeu e falou do jeito que não fez sentido, entendeu? Não fechou a ideia. A ideia ficou aberta. Exato. Tanto que o pessoal na mesa fica meio esperando, fala, putz, e aí? E aí você parou de falar, tipo, tinha que continuar a falar até fechar e explicar direito, entendeu? No fim das contas, o que eu tava defendendo era uma visão sobre a lei que é a mesma que os Estados Unidos tem na primeira emenda da Constituição deles, que é a liberdade de expressão e de aglomeramento, né? De associação, na verdade. De livre associação, né? Exato. E eu acho que essa lei é pica. O Joe Rogan falou sobre isso, né? Quando ele falou sobre você, ele falou, não, é aqui mesmo, aqui é assim mesmo, entendeu? Sim. E eu acho que essa, tipo, você pode não achar essa é uma boa ideia, você pode não concordar com essa... É que o exemplo que você deu que pegou, entendeu? Foi. Se você falasse qualquer outra coisa. Foi. Vamos ter uma associação de gente que quer quebrar vidraças porque acham que as vidraças fazem mal à saúde, sei lá. Só que você deu o exemplo nazista e aí fudeu, né, cara? Aí fudeu. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos... Tem partido? Tem o partido nazista. Caralho, não sabia. Tem, tem. E eles são permitidos, inclusive, a fazer passeatas, entendeu? Públicas. Você pode achar isso uma merda, você pode achar isso errado, mas a verdade é que é uma lei da maior democracia do mundo e é assim que funciona lá, entendeu? Tipo, eu odeio. Tipo, eu acho nazista um bando de filha da puta. Cara, é a escória da escória da escória. É o cara achar que realmente ele é superior porque ele tem uma raça diferente do outro. Já parte do pressuposto já é errado de ser uma raça, né? Que a humanidade é uma coisa só. Mas esse lance de você defender livre expressão, cara, tá cada vez mais sendo um pecado, um crime você falar em liberar de expressão, entendeu? Sim. É que as pessoas não entendem que todo mundo nasce careca, pelado e sem dente e ignorante pra caralho. É. Dentro daquela cacholinha de um bebê recém-nascido não tem as ideias de virtude e morais. É uma caixa em branco ali. E se ele, porra, nasceu num contexto fodido, com os pais fodidos, ele vai aprender muita merda, né? E se ele não tem o direito de falar essas merdas que ele pensa e ser corrigido, o que você vai fazer com essas pessoas? Você vai jogar elas pra debaixo do tapete e cada vez mais jogar pra... E eles não vão ter o direito de errar e descobrir que errou e ser rechaçado. É. Eu não sei se eu sou a favor dessa ideia americana de... Eu acho que algumas coisas têm que ser proibidas mesmo, assim. Coisas que deram errado, eu acho que tem... Por exemplo, nazismo deu errado, não pode ter nenhuma apologia ao nazismo. Eu acho isso. Mas nesse caso, não pode começar a abrir esse leque pra várias coisas, entendeu? Eu entendo. A questão é que a partir do momento que você dá esse poder ao Estado, você abriu esse leque, na minha opinião. Você deu uma ferramenta pro Estado julgar o discurso público e... É que nesse caso é uma coisa muito específica, entendeu? Eu ficaria preocupado se o Estado quisesse proibir discurso de ódio. Aí é uma coisa muito aberta, entendeu? Mas eles querem. Nazismo é uma coisa muito específica, entendeu? Sim. É fácil você saber o que é. Longe de mim querer que os nazistas aumentem as suas vozes, entendeu? Eu quero que o nazista caia no ostracismo da sociedade o máximo possível. Esse é o meu desejo, entendeu? Só que a minha visão é que pra eles cair no ostracismo, as pessoas têm que ver o inimigo. Saber aonde ele tá. Ah, eu prefiro saber onde tá o inimigo do que não saber, do que deixar o inimigo nas sombras, crescendo e se juntando com outras pessoas retardadas que pensam dessa forma. E, sei lá, eu já entendi que no Brasil essa ideia da liberdade de expressão, igual à primeira emenda americana, é uma ideia muito nova e é uma ideia que não tem muita aceitação social, entendeu? É, eu acho que aqui não funcionaria, cara. Não funcionaria de jeito nenhum. Pelo tipo de população que a gente tem aqui, cara. Mas e esse negócio do discurso de ódio, cara? Isso eu acho perigoso. Mas ele parte do mesmo raciocínio, né? Se você tem pessoas que falam coisas odiosas, elas vão... Tem que ser caladas. Vão ter que ser caladas e vão acabar machucando a pessoa e as pessoas... É, cara, a gente tá num momento... É muito foda porque a gente tá dentro do olho do furacão, cara. E essa discussão tá sendo feita agora, como não foi feita em nenhum momento da história. E a gente tá muito dentro disso ainda, cara. Sim, não. Então, assim, tudo parte de um pressuposto bom. Você quer discurso de ódio? Não, ninguém quer discurso de ódio, tá. Obviamente. Ninguém quer. Agora, é o lance do Watchmen, quem controla, quem vigia os vigilantes, entendeu? Quem é que vai falar? É porque eu falei, nazismo é uma coisa muito específica, muito fácil de detectar. Ah, isso é um discurso nazista, ok. Já foi provado na história que é um lixo do caralho. Que é um lixo e tal, e você falou... Agora, esse discurso de ódio, cara, é um espectro muito grande. Porque a gente vai pro caso Will Smith e Chris Rock. Sim. Aquilo foi um discurso de ódio? Pra muita gente pode ser interpretado dessa forma. Muita gente interpretou isso. Mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Estados Unidos, todo mundo rechaçando Will Smith pra caralho. Onde já se viu uma pessoa fazer uma agressão física por causa de uma piada que ele em nenhum momento falou da doença dela, cara. E não estamos falando do câncer, estamos falando da queda de cabelo, de não sei o que e tal. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Não, os caras falaram doença autoimune. E aí falam assim, nossa, ela tá morrendo. Não, mas ele disse que não sabia da doença e fez uma piada, uma comparação em cima do visual dela, de careca com outra pessoa de careca. A partir daí, tem gente que fala, se isso acontecer, essa pessoa merece um tapa. Sim. E tipo, todo careca tem uma doença. É. Todo careca tem alopecia. O pessoal não entendeu isso. E agora você não vai poder mais fazer piada de careca? O Maurício Meirelles foi lá no meu programa e a gente falou sobre isso, cara. Ele falou, a próxima agora é careca, não vai poder zoar careca. E tipo, uma semana depois aconteceu isso, cara. Caralho, prevê-o. Mas é isso, cara. É assim, o lance é, quanto mais controle tem do Estado ou de grupos que retenha-se essa baluarte moral, porque tem um grupo que se acha superior moralmente. Isso tem. Nós sabemos o que é bom, nós sabemos o que é discurso de ódio. Ah, mas o Zé de Abreu é... Não, não, não. Ele tá com a gente, cara. Ó, ele não pode ter feito isso porque ele tem isso, isso, isso. Não, ele é um cara... Então, assim, eles têm esse discurso que às vezes vale e às vezes não vale. Então, assim, esse pessoal que decide, e eles querem passar para um governo, de preferência... Esse que é o problema, porque eles querem passar para o governo. Mas e se for um governo que não está com eles? Vai ser usado contra eles. O pessoal não tem essa noção. Não, não não. Então é muito perigoso, cara. Eles estão pedindo para o carrasco ter mais armas. É, é, exatamente. Não é louco isso? E essa mesma parada que acontece com esse negócio de fake news. Porque o que diabos é fake news? De verdade? O que é uma fake news? É, você já tem lei para difamação, para calúnia, para tudo. E aí, fake news fica num espectro meio... Foda-se, pode ser qualquer coisa que o Estado... Mas é o que eu te falei, a gente está vivendo isso agora, cara. Então, essa discussão tem que ser discussão. Claro. Não pode ninguém falar isso ou aquilo. É uma discussão, cara, que está aberta. Você acha que deveriam proibir fake news de alguma forma? Então, mas é que a gente volta ao problema. Quem vai definir o que é fake news? Exatamente. Quem que define? Eu falo, ok, vamos colocar que é proibido ter mentira, que ajude um candidato, ajude uma instituição, não sei o que. Vamos. Mas quem vai falar o que é mentira, cara? O Estado. Exato. E aí? E o Estado, ele tem interesses. Claro. Se manter no poder. Sim. Então, ferrou, cara. Os caras... E aí? E aí? E aí? Legenda por Sônia Ruberti